Música 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 Olha ali ó, que é stab stab Caramba Vai só Dirigindo ali ó Pela noção, só da noção Música Música Olá Gaules, como vai? Prazer Leicester da Atena, bem vindo a Stocard Obrigado, é uma honra estar aqui, é muito legal poder pela primeira vez estar transmitindo direto de Intelagos, é um prazer Que loucura! Olha o truque Olha o truque direto Calma, não olha agora, velho branco O que a gente pode esperar dessa transmissão? Ah, eu acho que do nosso jeito né, um pouco mais irreverente, um formato leve e eu acho que apresentar né a categoria pra muita gente que às vezes não tem um tanto costume de acompanhar o automobilismo, eu espero poder apresentar de uma forma legal a categoria pro pessoal da tribo Que contido? Vamos lá, que beleza! E eu e os caras da outra Ironicamente! Ironicamente! A Stocard é demais É a melhor corrida que eu já fiz Agora, a gente já já tem tido aí algumas transmissões pela sua tribo Você assistiu essas transmissões? Você acompanha a Stocard? Eu assisti, eu assisti uma que foi muito legal que foi da pista do aeroporto GP Galeão no Rio né? Aí foi bem legal, achei muito legal assim a ideia dos carros estarem numa pista que também é uma pista de avião né? Esses carros só faltam voar? Então, essa foi a primeira vez, a primeira corrida na história do Brasil que aconteceu em um aeroporto em atividade Bom, você também chegou a ver o vídeo do velho Vamp fazendo uma volta rápida lá atrás, ele ficou com medo aquele dia, ele comentou alguma coisa pra você agora? Olha, ele comenta que ele quer correr né, ele tava até falando que tão né, conversando com ele pra ver se ele vai pilotar em alguma categoria, ele fala que não tem medo mas eu acho que ele tem O que que você espera do futuro dessa parceria da tribo do Gaulês com a Stocard? Ah, eu espero que a gente possa transmitir várias temporadas e que o esporte cresça cada vez mais sabe? É uma categoria legal que tem um charme diferente e eu acho que faz todo sentido a gente conseguir trazer categorias diferentes e a Stocard é uma que se você começa a assistir, você se apaixona A causa aqui a gente já vai funcionando ó, o rompo do motor vamos ver o microfone vai cortando mas tamo aí ó vim mais 29 minutos e 50 de pura emoção meu amigo, tá aí hein tá aí velho mexeram com o homem né mexeram com o homem, cavaram legal quadriculada pode aplaudir pode aplaudir velho olha aí ó, Charleston Bronco feliz o fraco aí ó, olha aí que momento olha aí ó, tá feliz agora qual que é a estratégia pra você falar sobre automobilismo sobre Stocard pra um público que não necessariamente gosta de automobilismo ou entende de automobilismo é ser uma boa companhia você sendo uma boa companhia as pessoas vão querer assistir um pouco de tudo com você sabe eu acho que o que a gente faz o tipo de transmissão eu me concentro muito em tentar ser eu e esperar que eu seja uma boa companhia pras pessoas você não vai fazer volta rápida hoje né vamos deixar pra outro dia hoje não, hoje o velho vampo já tá de macacão eu vou te apresentar de qualquer maneira o nosso carro madrinha da Claro com todos os nossos patrocinadores que vai ser o carro que vai levar o velho vampo pra você também conhecer um pouquinho mais de perto desse nosso universo perfeito, eu tô curioso pra ver esse aqui é o carro do Rubinho Barriqueno olha só, só de ouvir o nome já é uma honra é muito legal, o Rubinho eu sou um fã assim, é muito legal e ele manda muito bem na Stock também né manda, tá lá no topo da tabela no campeonato esse grid é muito estrelado ó, a gente tem 4 ex-pilotos de Fórmula 1 a gente tem Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr e Ricardo Zonta e Felipe Massa Felipe Massa, olha aí Ô velho vampo, tá feliz de estar de volta aqui na pista da Stockard? muito feliz, muito feliz, é sempre bom estar aqui em Interlap bom, olha, o Gaules tava me falando que existe quem sabe né, pelo menos uma vontade aí de te colocar num carro de verdade pra você pilotar estamos analisando algumas situações e o velho deve em breve tá correndo pela G3X Racing em alguma pista eu vou tá transmitindo né se eu não puxar a torcida pra nós o pessoal vai ficar bravo Música 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 Pô, mais uma vez, parece que cada vez é mais rápido uma bela volta cada vez eu fico com mais vontade de pilotar aqui em Interlapos Tonizzi, e aí, como é que foi a volta rápida com o velho vampo? foi muito bom, a volta rápida é tentar passar um pouco pras pessoas a sensação de estar num carro e o velho vampo te falou o que aí sobre essa volta rápida? olha, ele falou que o segredo era não ficar olhando pro celular que ele tava filmando era olhar pra pista e aí ele se sentiu bem tem futuro né, o piloto aí, nosso piloto da G3X Racing vamos esperar que tenha futuro a gente tomou o remedinho, mas dessa vez não atacou essa vez eu acho que eu não fiquei olhando pra câmera eu fiquei focado na pista mesmo e não fiquei olhando pro que eu tava filmando tô aprendendo, cada curva e tal, agora é parte pra pilotar que de passageiro eu já tô... já tô sabendo bem legal, legal, legal espero cada vez mais gente da tribo, mais gente do Brasil mais crianças, adolescentes, curtindo o automobilismo e esse esporte que é p*** e é brasileiro tamo junto, curte lá é isso, valeu um belo, um belo conteúdo, velho tem que respeitar, velho é isso, valeu é isso, valeu é isso, valeu é isso, valeu